Olha essa bunda, merece meu cash Feita minha banca, nós é tudo chefe Brata com J, cê tem que merece Aquelas que cola e cola no pet Olha essa bunda, merece meu cash Feita minha banca, nós é tudo chefe Brata com J, cê tem que merece Aquelas que cola no pet Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo Para pedir desculpa a vocês pelo meu sumiço Aqui do canal Mas por que você tá sumido, tropa? Tô meio desanimado com o canal Não tá batendo mais aquela quantidade de like Que batia antes, rapaziada O feedback tá caindo muito, tropa Então peço a ajuda de vocês, rapaziada Pra tá voltando novamente com o canal de antes Que pegar as visualizações, pegar as metas de like Beleza, tropa? Então, mano, conto com a ajuda de vocês Inclusive, mano, se você não deixou like nesse vídeo ainda, tropa Deixa o like, mano, que vai tá me ajudando muito E o que me motiva, como eu falo aqui sempre, rapaziada O que me motiva é eu tô trazendo conteúdo insano Para vocês, deixando vocês sempre atualizados Com as melhores sensibilidades De regidite Deixando vocês sempre atualizados, mano É o like de vocês, tropa Eu vou entrar no vídeo, mano, e ver que vocês deixaram o like Que tão gostando do vídeo E vocês deixando o like, tropa O YouTube vai entender que vocês gostaram do vídeo E vai poder recomendar para várias pessoas Beleza, tropinha? Então, mano, fica com o vídeo aí Que hoje tá insana essa sensibilidade Salve, rapaziada Começando mais um videozão Insano aqui no canal E bom, no vídeo de hoje Eu tô passando aqui uma sensibilidade Que tá nível hack Para subir capa com todas as armas E funcionando em todos os celulares Android, mano Tanto os celulares da Samsung Da Xiaomi Motorola, LG, Multilase, mano Em todos os celulares Android A sensibilidade tá perfeita E joguei com essa sens, mano No modo ranqueado No modo contra o squad Em X1 Mano, em todo esse modo A sensibilidade tá muito boa, mano Grudando só capa A mira não tá passando da cabeça E nem tá grudando o peito E pra você ter essa sensibilidade Invejada igual o hack Mano, você só precisa acompanhar o vídeo Até o final Pra tá pegando essa sens Pegando todas as configurações Que eu vou tá deixando aqui A DPI, mano O botão de eu tirar Tudo certinho Nesse vídeo Eu vou tá deixando, mano E com essa sensibilidade, mano Eu tenho certeza Que sua mira vai ficar invejada Igual a mira de hack E a sua taxa de tiro na cabeça Vai ficar muito alta, mano Que seus amigos Vão se impressionar Com a tua taxa de tiro na cabeça Vão ver vocês jogando E vão pensar Que você tá usando o hack Ou tá usando o regedit Porque a mira vai tá travando Só na cabeça, mano E tropa, mano Quero pedir a vocês aqui Humildemente Pra tá deixando o like Se vocês ainda não deixaram Tropa Deixa o like Bora botar aqui Uma meta de 500 likes Nesse vídeo, rapaziada Eu confio em vocês, tropa E se vocês estão chegando Aqui agora no canal É nova ou novo Caiu de paraquedas Agora, mano Seja muito bem-vindo A família do Mota, beleza? Não se esquece, mano De tá se inscrevendo E de tá ativando O sininho das notificações Para o YouTube Que usa, beleza? Para vocês que não usam Pode deixar padrão Como está aí A de vocês Beleza, tropa? Já na escada de animação Rapaziada Que vocês me perguntam Sempre como é que eu uso A escada de animação A escada de transição E headsets Rapaziada Eu tô usando aí Padrão com essa sense Beleza 1x e tá perfeita E para vocês que não sabem Onde é que fica aí, tropa A escada de animação A escada de transição Mano, fica lá nas opções Desenvolvedor Um pouco acima ali Onde você coloca a DPI E vocês vão estar encontrando aí Essas configurações Da escada de animação E escada de transição Vocês podem estar achando aí Padrão, beleza, rapaziada? E para vocês aí, tropa Que tem um celular, mano Que não tem uma acessibilidade Muito boa Eu vou estar passando aqui Uma função, mano Que vai estar ajudando muito A você estar aumentando aí Mais a acessibilidade Só de vocês Sem precisar de DPI Que é o seguinte, rapaziada Vocês vão estar procurando aí Nas configurações Só de vocês Por tamanho do texto Tâmbulo da fonte Ou tamanho da exibição, rapaziada E vocês vão estar diminuindo Um máximo nessa opção Quanto mais você diminuir Vai estar aumentando mais A acessibilidade Estrada de vocês Beleza, tropinha? E tropa O acesso com o interruptor, rapaziada Estou usando aí Padrão também aí Para vocês que me perguntam Como é que eu uso aí O acesso com o interruptor Estou usando padrão, rapaziada E rapaziada Quero mandar um salve aqui logo, mano Para o pessoal Que comentou muito No meu último vídeo Se você quer receber um salve Igual a eles, rapaziada Só vocês comentarem Nesse vídeo aqui também Falar muito nos comentários De a hashtag Melhor sensibilidade Quanto mais vocês comentarem, mano Mais chance vocês não ter De eu estar trazendo aqui Para estar ganhando um salve aí Do Mortapelão Tá ligado, tropinha? Então, mano O salve de hoje Vai para o Nicholas, beleza? Um salvezão Um salve, mano Para o canal aí Jogos e Tutoriais Um salve, mano Para o Kawan Pires Um salve para a Ana E um salve, mano Para o Oswaldo, beleza? Um salvezão para vocês E tudo de bom, rapaziada E continuando aqui, rapaziada Vou estar passando logo A sensibilidade para vocês Mano, na geral Vocês vão estar usando aí Em 93% aí Na sensibilidade da geral A mira está invejada Com essa sense Na geral 93%, tropa A mira não está passando Da cabeça, beleza? Coloca então a geral Em 93% Na mira 2x, rapaziada Como a mira 2x É uma mira mais difícil De estar acertando um capa Para dar que backtrack Insano Mano, pode estar colocando aí Em 100% aí A mira 2x Já na 4x, rapaziada Pode estar deixando aí Em 96% Como a 4x Ela foca uma distância mais longa Mano, pode deixar em 96% Que está insano Para dar capa aí Na AWM, rapaziada Pode deixar aí Em 15% Se você joga de AWM, mano Joga com uma olhadinha Ativada Você se coloca aí, mano A configuração de vocês Dessas duas opções Porque eu não jogo de AWP Nem com uma olhadinha Beleza, tropa? E tropa Vou estar passando já já Red Dot para vocês Mas antes, mano Eu quero saber Se você está acompanhando Esse vídeo até aqui Está pegando acessibilidade Às configurações E para eu saber Se você está pegando As configurações Às sensibilidade Só quero pedir a vocês Para estar comentando aqui Nesse vídeo, mano O máximo que vocês conseguirem De 3x a 5x aí, mano É a marca só de vocês Comenta aí Se é um Samsung Se é um Xiaomi Se é um Motorola E além disso, mano Vai estar ajudando muito a vocês Que eu vou estar trazendo aqui Sensibilidade Para você inscrito do canal Aí certa Para participar de vocês Beleza, tropa? Então, mano Presta atenção Na Red Dot, rapaziada Vocês vão estar usando aí 69, beleza, rapaziada 6, 9 aí Na sensibilidade Da Red Dot Está muito boa E tropa Vou estar passando aqui Duas DPI para vocês Vou estar passando Uma DPI abaixo dos 700 E outra abaixo dos 600 Beleza? Vou te passar Duas DPI abaixo Para vocês Então, rapaziada Vocês vão estar usando aí A DPI alta, mano 600, beleza? A melhor DPI do vídeo É 600 E a outra DPI, tropa É 591 Essas duas DPI Está perfeita Para essa sensibilidade Ah, moto Mas o meu celular Não pega a DPI Rapaziada Pode testar a sensibilidade Sem a DPI Que eu tenho certeza Que vai estar dando Muito, muito certo Então, se você já tem Uma DPI aí No celular de vocês Pode sim Pode sim estar usando aí Com a DPI que você está usando Também Beleza, tropa? Tropa Vou estar passando aqui Alguns botões de atirar Que está funcionando Beleza? Que é o tamanho 43% Rapaziada 45, 48 e 55% Ah, moto Qual o tamanho que você está usando? Rapaziada Com essa sensibilidade Estou usando o tamanho 55% Mas aí, claro O celular de vocês Pode ser diferente Aí vocês podem estar testando Todos esses quatro Tamanhos 43, 45, 48 e 55% Beleza, rapaziada? Testa todos esses tamanhos Se der certo, mano Vai estar grudando Só capa Beleza, rapaziada? Se vocês estão procurando aí Também, rapaziada Sensibilidade para só uma arma Tropa Vou estar deixando um link Aí nos comentários Se quisado De um vídeo, mano De sensibilidade Para arma de um tiro E para desert Para 12 Essa sensibilidade Meu parceiro Também está nível high, tropa E nessa sensibilidade Já passei aí Uma DPI mais alta Para vocês que gostam De se movimentar Gostam de se estar play Mano, está muito boa E tropa Espero ter ajudado muito Vocês de coração Com esse vídeo Se eu ajudei, rapaziada Deixe o like, mano Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para vocês ficarem por dentro De mais vídeos Como esse aqui Do canal do Mota Pelão Beleza, tropa? Então, rapaziada Estou ficando por aqui, rapaziada